Loja.com, não, é isso, é www.flowpodcast. Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. Loja.com.br Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Deambala o meu blanco pra você. Que bom, mas é um em dez anos. Ele não assiste conteúdo de vocês, não. E já tá querendo fugir aí. É alimentado. Ele não gosta, não. Não, dá pra ver, não gosta. Ele, ó, tá de cara amarrada e já falou que vai largar. É que você tem que dar a marofa. É esse que é o pagamento. É. Ele quer que a gente acende aqui. Não, mas aqui não é flow, não. Aqui é master, pô. Aqui não tem droga, não. E vocês estão com... Vocês estão... Vocês de ver nenhum espaço aqui? Eu sei que tem vocês, tem o flow. Tem um monte. Vai ter um monte agora. Mas ele... Nós vamos ter o nosso próprio... Nesse espaço aqui. Tudo aqui. Você não veio no flow, né? Eu perguntei isso em off. Eu não vi. Eu não vi no flow. Eu tava com o flow marcado. É. Eu já falei em vídeo, eu vou falar aqui. Eu tive covid, né? Tive corona. Teve? Tive. Ixi, vambora. Não, já tive. Eu ainda faço, ainda, eu participo de um estudo, ainda tô com os anticorpos ainda, então tá tranquilo nesse sentido. Hoje eu fico bem mais despreocupado. Mas eu tava nos Estados Unidos quando começou. Aquele paulado. É. E eu voltei. A minha entrevista era... Acho que três dias depois que eu voltei dos Estados Unidos. Entrevista não, né? Meu bate-papo aí com o pessoal do flow, né? É. E aí eu falei, olha, meu... E eu voltei com a minha garganta doendo, assim, tava meio resfriado. Falei, pensei, pô, pode ser só do avião, né? Mas já tá todo mundo tão assustado disso. É. É sério. Que eu falei assim, olha, meu, prefiro não ir. Vamos deixar pra marcar uma outra... Nunca marcamos mais, mas vamos deixar pra marcar uma outra data. E... De última hora, você deu cano de... Ah, e é feio, hein, Vlad? Mas tava com Covid. Por três dias, eu tava com Covid. E eu tava com Covid. E tava mesmo. Mostrou que tava? Não, não preciso mostrar, né? Ah, esses caras não acreditaram, ficaram bravos. Acho que eu não tô bravo, não. Acho que eles não estão, não. Não, tô brincando. Não, tô assim... Tô criando... O Lorde tá querendo rendir. É, não, é. Eu quero ser cancelado de novo. Vai lá pro Twitter, lá, Lorde. É... O que eu acho, assim... Quando eu ia participar, talvez eles não tivessem essa gama de convidados tão grande que eles têm hoje em dia. Tem agora. Você foi bem no começo, né? De gente tão diversificada. E assim... Quando eu vim no Flo, era diferente. É, assim, na época que eles me convidaram, é... Eu vir era uma coisa. Agora, eu não vou chegar pra eles ali e falar, pô, meu, me chama pro Flo aí. Mas vai, lógico que você vai. Não, alguma hora, sei lá, enfim, se rolar. Porque hoje em dia os caras tão estourados, né? Enfim, não... Sim, sim. Eu lembro uma vez que eu encontrei o Monarque e o Igor numa festa no Richard Rasmussen. Eles tinham acabado de vir pro São Paulo. Eles tinham acabado de vir pro São Paulo. Eles estavam lá no cantinho, assim... Eu falei, pô, meu... Usando droga... Não, eles não estavam, hein? Duvido. Não tá, duvido. E não posso falar dessas festas aí, mas as coisas ali rolam, geralmente. Mas não... Não... Não tava muito, não. Cantinho do pó. Cantinho do pó. Eu não sei o que tu falo, né? É, é. Tô brincando. Ooooooooh... Ooooooooh...